Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON Mano, mano, eu tô level 178, velho, eu pei só um level nessa brincadeira toda, mano, caramba, nem compensa e a gente demorou, é, não foi bom, mano, não foi nada bom, mano, foi péssimo eu acho que só compensa eu entrar, mano, eu acho que só compensa eu entrar e fazer a missão do Freezer, Arthur, porque isso aqui não compensa nada pra mim, mano, olha que eu ganhei 300 mil de TP e não tem nada. Mas aí a gente tem que lembrar, mas aí a gente tem que lembrar que a missão do Freezer, mas aí a gente tem que lembrar que a missão do Freezer é bem mais difícil que isso aqui. Ah, mas isso compensa bem mais, né, mano, só pra pensar. Mano, sabe, sabe, sabe eu consegui, galera? Mano, você sabe alguma missão aqui na MAC que compensa eu fazer, velho? Comenta aí, demorou? E hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, caso tenha gostado, deixe seu gostei, que me ajuda muito, esquece de comentar o que eu leio em todos os comentários e se você gosta de Dragon Ball Fire, que você está aqui no canal, já deixe seu gostei, demorou? Esse vídeo aqui vai ter uns 15 mil gostei e isso tem mais, eu vou ficando por aqui, tchau, Arthur, obrigado pela ajuda, fui!